A caminhada do autoconhecimento espiritual requer justamente compreender cada vez mais o despertar de todo o arcabouço já vivenciado pelo seu espírito em outras experiências dentro desta dimensão ou em outras dimensões, rememorando suas experiências passadas da sua alma por meio de autorregressões espontâneas e então por isso que é muito importante vocês ficarem atentos, atentas, colocando sob o crivo do bom senso diante do que o campo externo diz quem você foi ou deixou de ser em uma vida passada. O campo externo, uma outra pessoa, pode dizer, mas é importante que você leve para o seu coração, leve para o crivo do bom senso da sua alma e observe o que verdadeiramente faz sentido e não se tornando prisioneiros e prisioneiras dos achismos daqueles e daquelas que muitas vezes estão obsidiados e querem a manipulação das suas vidas, colocando medos, colocando aflições no seu coração. Toda e qualquer pessoa que diga para você, porventura, quem você foi e que você está passando por tal situação porque talvez você esteja pagando um karma e que você é obrigado ou obrigada a estar com esta ou esta outra pessoa, é importante que vocês balizem pelo bom senso e levem para as suas almas. Caríssimos, no plano espiritual não é um campo aritmético em que 2 mais 2 soma 4. No campo espiritual, a soma de 2 mais 2 pode ser as infinitas possibilidades. E então, caríssimos, observe aquilo que chega espontaneamente para você, diante das autorregressões com propósito, com intenção, enquanto vocês dormem, enquanto vocês meditam, enquanto vocês fazem o evangelho no lar, enquanto vocês espontaneamente, diante das experiências da vida, ressoam como várias estruturações em locais em que vocês visitam e que vocês têm a nítida percepção de que vocês já estiveram naquele local, já fizeram alguns gestos, palavras, comportamentos, já viveram naquele local por sentir em seu coração a naturalidade de estar revisitando aquele local e não conhecendo pela primeira vez. E assim, caríssimos, vocês ressignificarão o que se chama de karma em propósitos divinos, que também podem ser chamados em dharmas. Os karmas, na realidade, são estruturações, filamentos, consignados em suas histórias de alma, colocadas nesta vibração encarnatória, na atual vibração encarnatória, para os aprendizados e as não repetições dos mesmos equívocos, as não repetições dos mesmos comportamentos de outrora, não deixando-os presos a esta roda que parece que não tem um fim, esta roda que parece que nunca é rompida. Caríssimos, em verdade, vocês estão dentro dessa estruturação encarnatória para justamente romper o ciclo reencarnatório, romper o ciclo de repetir as mesmas palavras, os mesmos comportamentos, com as mesmas pessoas, trocando de papéis e estruturações sociais. Hoje você é filha, na outra você foi mãe, na outra você foi o algóis, na outra você foi a vítima, e quantas e quantas histórias se repetem há milênios, porque existe a ausência de consciência, existe a ausência de consciência. Enquanto não houver a reforma íntima, na sua profunda e escalada forma, as rodas continuarão as mesmas, mudando somente os séculos, as vestimentas e os equívocos sendo cometidos da mesma forma. Então, caríssimos, dentro da estruturação do batizado, do casamento, e de tantas outras estruturações funerárias, sigam a ressonância do seu religare, que ressoa em verdade do seu coração, do seu coração. Diante do casamento, una a sua alma, com a alma de quem você se conectar para compartilhar a sua estrutura de vida dentro da sua ressonância religiosa, daquela em que você acredita. E se porventura precisar entoar a renovação dos votos de casamento, faça dentro da sua verdade religiosa, não aprisionada a qualquer estrutura padronizada. Não existe padrão para quando ressoa o campo espiritual que narra e descreve as infinitas possibilidades. Qual o melhor rito funerário para o seu parente e ente querido? Aquele que ressoa diante da crença dele ou dela. Respeitar a crença daquele que desencarna é de extrema importância. Se o seu parente e ente querido desencarna dentro da religiosidade do catolicismo, assim é importante chamar o sacerdote a fim daquela religião, o padre. Se assim o seu parente, o seu amigo querido, desencarna professando, sendo protestante, assim deve ser chamado o pastor. Assim, se o seu parente e ente querido desencarna dentro de professando as estruturas da umbanda, que chame o educador, o zelador espiritual, respeitando a estrutura de confiança professada por aquele ser que desencarnou. E assim sucessivamente, se for diante do candomblé, que seja chamado o pai de santo, a mãe de santo, se for diante do hinduísmo, do budismo, e assim sucessivamente do taoísmo, diante de todas e quaisquer estruturações dos religares, que sejam sempre respeitados, pois a passagem da alma é muito melhor acolhida diante do respeito e da estruturação daquilo que você professa. Então, respeitar o seu parente e ente querido, mesmo que não seja a sua forma de professar, mas ali não significa o que você acha como o melhor, pois se você se coloca no que você acha como o melhor, você está se colocando em uma estrutura de privilégio, de egoísmo, como se você soubesse o caminho correto, o caminho da salvação, repudiando toda e qualquer estrutura que não seja similar ou igual ao que você acha e o que você pensa. Como falei, todos vocês nasceram do amor, e o amor traz a liberdade da alma. Música Música